Vem para a AG Automóveis, título Fugêncio 750, o outro recado é para você que quer vender o seu carro e também trocar de carro. Sabia que em até 30 minutos você já tem uma avaliação na mão, é isso, Matheus? É isso, até antes, né? É? Até antes já tem uma avaliação e a melhor avaliação é aonde? Na AG Automóveis. Ou seja, em até 30 minutos você tem uma das melhores avaliações do mercado e a pessoa já aproveita ou ela vai embora com dinheiro para casa ou ela aproveita e troca por um novo carro aqui na AG. Exatamente, tem a troca com troca, você deixa o seu carro, pega um valor, sai com um valor, um carro mais novo, enfim. Aqui na AG Automóveis nós não perdemos negócios. É chegar e fechar negócio, seja para comprar, vender ou trocar de carro. Está esperando o quê? Vem, 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 pra AG!